Música Existe uma grande necessidade de se melhorar a segurança nos bancos, uma preocupação partilhada pela população e pelas entidades governamentais que olham pela segurança da banca. Por isso, a Polícia Nacional, em parceria com a banca, está a adotar um conjunto de estratégias para reforçar as medidas de segurança na hora de levantar o dinheiro. E o que é que nós vamos verificar nos próximos tempos? É, do ponto de vista geral, é uma maior e melhor presença policial na via pública, sobretudo nos arredores dos bancos. É um maior e melhor controle das empresas de segurança que guarnecem o banco. As áreas de aprimoramento da segurança bancária já foram identificadas. Nesta fase, nós vamos aprimorar as formas de recrutamento de pessoal para o banco, em conjunto com a banca. Nós vamos aprimorar os sistemas de controle das empresas de segurança privada, os sistemas de patrulhamento a nível dos bancos, e vamos evoluir então para a excelência, que é termos as esquadras todas conectadas em sistema online com as nossas esquadras policiais. O porta-voz adiantou ainda que a população deve requisitar os serviços da polícia sempre que levantar grandes somas de dinheiro. Nós baixamos instruções precisas a todas as esquadras e comandos de divisões, no sentido de apoiarem incondicionalmente todas as pessoas que para lá se dirigirem com o propósito de ajuda, nos casos de pretenderem levantar somas a voltada nos bancos. Luanda tem registrado um elevado número de assaltos às instituições bancárias, uma situação que a Polícia Nacional pretende ver resolvida.